Fala galera, de volta aqui com o último episódio da nossa série de GTA IV The Lost and Damned. Vá para a entrada norte de Libertorian, beleza? Isso aí, último episódio dessa pequena série, ou seja, dessa DLC. Então, recapitulando, nos episódios anteriores aí que ocorreram na live, onde que tá minha moto? Se eu não contar minha moto, eu vou pegar um táxi mesmo. Ah, tá ali, finalmente. Deixa eu pegar minha moto aqui, daí eu continuo a contar a história. Teve aquele lance lá dos diamantes, até que teve aquela negociação que acabou não dando muito certo. E teve aquele troteio todo lá, que apareceu o Gay Tony, que é um dos protagonistas da outra DLC, da balada do Gay Tony. E apareceu até o Nico Bellic lá. É o ponto que você se encontra com o Nico Bellic. Ou seja, mais uma vez que você se encontra com o Nico Bellic, né? Porque teve aquela vez lá da Elisabetta no apartamento, tiroteio com os chineses lá por conta da heroína. Aí rolou aquele tiroteio todo lá, e também teve aquele lance lá do sequestro do Nico, do primo do Nico, o Roman. Aconteceu que a Ashley devia uma certa grana para uma filosa lá, o Rainbow Chino. E pra que a vida dela fosse poupada, então teria que sequestrar o primo do Nico, o Roman. Aquele cara chato mesmo, que liga toda hora pra jogar boliche. Tardos, pra dar uma... dá pra tomar uma no bar. Mas exatamente nas horas que você está mais ocupado, e você acaba simplesmente ignorando. Isso aí! E essa DLC, apesar de curta, era pra ser pouco mais de 10 episódios. Eu acabei adiantando um pouco ela em live. Eu estava lançando anteriormente essa série, todo domingo, um episódio com cerca de 15, 20 minutos. Só aquele episódio da fuga da prisão que acabou ficando um pouco longo. Mais de 30 minutos, 33 minutos pra ser mais exato. Porque o episódio, as missões foram mais longas, eu colocava em estreia. Ou seja, era um vídeo gravado em 1080p, a qualidade do game. E fazia o upload. E o... o arquivo muitas vezes ficava muito grande, muitos gigabytes, demorava pra caramba pra fazer o upload. Então foram duas lives que acabaram valendo por 4 episódios. Mas por conta disso, acabou ficando com a qualidade bem inferior. Por conta da minha internet não ser tão boa, e a live ser limitada a 480p, 30 fps. Mesmo assim, eu achei bem legal essa DLC. Por conta do personagem do Johnny ser bem mais carismático que o Nico Bellic. Agora chegamos aqui no local da missão. É aqui no museu, tem alguns carros ali. Entre no Libertonia, beleza. Onde está a entrada dessa bagaça? Deve ser por ali, ó. Quando está a seta apontada pra cima ali, significa que o local que você está indo, é acima de onde você está. Beleza, eu subi aqui as escadas. O mesmo jeito estranho do Nico Bellic, eu subi as escadas. Não, aqui não é. A porta está fechada. Deixa eu ver, deve ser por aqui. Eu devo ter passado... Eu tenho impressão de ter visto aquela porta. Eu vi aquela porta naquela hora e não entrei. Eu acabei seguindo. Deve ter sido naquela porta que eu... Ah, essa porta aqui, ó. Eu tinha ignorado. Eu senti que tinha alguma coisa ali. Agora sim. O jogo deu uma grande escurecida. Encontre-se com o Nico na entrada de serviço. Beleza. Tem um colete ali, eu vou precisar muito. Opa, ninguém fez nada ainda. Vou pegar esse colete aqui atrás do Nico Bellic. Eu acabei me perdendo, por incrível que pareça. Acabei dando umas voltas ali em cima. Mas na verdade, o lugar que eu tenho que ir é ali embaixo. Ali no detalhe, os ossos do... Tiranossauro Rex. Eu acho que eu tirou na sua hora o Rexcredo ali. Sei lá. Mas deixa pra lá. Vamos entrar ali com o Beck. Ô, tiozão do tabaco ali. Tamanho do charuto. Beleza, chegamos. Ei, tudo bem, cara. Como está indo? Ei, bom ver você novamente. Sim, igualmente. Ah, esperamos que isso vá um pouco melhor do que antes, sim? Vamos lá, vamos entrar. Senhoras e senhores, prestemem as precauções. Você sabe como as coisas são. Não tem problema. Vamos fazer isso. Ok, vamos ver a coisa, senhoras e senhores. Maury, vem aqui. Uau, 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 uau. Desde que nós temos um pequeno show-and-tel, vamos ver um pouco de dinheiro. Claro, não tem problema. Aqui está. Bem, não é? Boa. Nico, mostra ele a coisa. Vamos lá, Maury. Isaac, olhe eles. Gostinho, hein? Como dinheiro condensado. Isaac, esses são grandes. O resto de vocês, puta que quer morrer? Faça algo estúpido, ok? Fica com você! Apenas peça, cara. Vamos lá. Aí apareceu o protagonista da outra DLC do GTA. Dembalado do Gatoni. O Luis. E aqui a gente está no tiroteio. E, para variar, a munição está acabando, velho. E mais munição de AK. E mais dano? Vá, não tem problema. Não tem problema, meu filho. Ah, na minha vida. Muita guerra. Cadê o meu Daniel? É um time para ele! Ah, não tem problema o que você está fazendo? Ela não pega de longe da distância, né? Ué, mano, morreu não, velho? O cara deu uma bugada ali, velho? Acho que ele tinha voltado à vida. Beleza, não tomei muito dano aqui agora. O cara se escondeu atrás do vaso ali. Vai, aparece aí, mano. Essa shotgun aqui é muito mais letal que aquela de cano cerrado. E aquela outra de cano longo, essa... É uma arma que apareceu nesse GTA aqui, nessa DLC. Caramba, você não quer entrar nesse lado daquela eslava. O cara é o Nicobelic, mano. Vambora daqui. O cara deu aquela rolada pro lado, estilo GTA San Andreas. Vamos vazar daqui. Tem mais deles ali fora, velho. Toma, toma. Vai se ferra aí, mano. Vou esconder atrás aqui pra não levar muito dano, porque são muitos. Nossa, explodiu. Ah, o bomba. Morre. Pelo menos essa doze aqui, ela não... Ela não tem um longo alcance. Estão me dando dano aqui, velho. Vou correr. Ô, velho, levanta, mano. Aperta o botão, o cara não faz o comando certo. Fica demorando pra voltar, fica lá agachando, tomando tiro. Olha os pontos do mapa lá. Tem um monte, ó. Tá vindo pra cima. Olha lá, a shotgun não acerta muito bem de longe. De perto era uma arma destrutiva. Deixa eu tentar isso aqui. Uma granadinha. Se tivesse que ir derrubar... Ó, a polícia. Não, 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 entrega, não. Não, não, não. Nossa, velho, é queima a roupa. Tem aquelas facadas lá que você pode se entregar. Aí, ó. Você, eu sou eu. Toma. Essa aqui eu acho que já acerta melhor. Toma. Toma. Colete já foi, já. Morre. O cara não morre, velho. Vai um pente inteiro de bala no cara, o cara não morre. Vamos nessa arma aqui, que ela acaba muito rápido a munição. Deixa eu não ir escondida aqui. Pra não tomar muito dano. Você está indo no campo. O top aqui seria se tivesse uma RPG, velho. Já explodiu todo mundo ali. Toma. Põe a cara, hein, maluco. Alguns machuosos estão fugindo. Persilas. Ó, os caras estão fugindo agora, velho. Não aguentou. Vamos embora pegar esse carro aqui enquanto ele funciona ainda. Sonica, pzluca. Cripa lá. Câmera no carro da máfia. Mais próximo. F***s! Problema é que eles podem acertar o ali dentro do carro também. Mas não vai furar o pneu, velho. Porque parece que já era, né? Esse carro aqui já está bem condenado, ó. Uou, você viu o policial ali, mano? Estilo Matrix, velho. O cara deu aquela... Aquela desviada monstra. Vambora, os caras estão fugindo, velho. Ah, droga. O pneu está furado. O carro é uma droga pra dirigir nos GTA com o pneu furado. Se fosse um GTA Sananas, dá pra se virar. Olha lá. O carro está no ar. Uma vez que você começar um trabalho, você melhor se acabar com ele. Vambora, vamos assim mesmo. Ainda tem a polícia atrás, velho, pra atrapalhar. Ah, ela só rodou também. Se lascar, já era. Despeito dos policiais. Vambora. Agora nós fugimos da polícia. Digo que aqui está numa rua sem saída. O helicóptero atrás, ó. Vai ser muito difícil escapar com esse carro nessas condições aqui, mas a gente vai dar um jeito. Olha, o viatura não tomba, mano. Se fosse eu já tinha tombado. Olha, tem um peixe pra ele ali na esquerda. Mas o problema disso aqui é que é tão realístico, porque a polícia não pode te ver entrando. Vou pegar essa rua aqui reto e sumir deles. Olha, o helicóptero lá atrás. Pelo menos aqui no caminho não tem nenhum, né? Meu Deus do céu, perdi o controle. Ah, fodeu. Droga, deu sorte e caiu de pé ainda. Acabou de ferrar com o carro. Parece uma peneira de bala. Ah, droga. A hora que eu saí do bagulho aqui, tem a polícia ali na frente. Ah, sai daqui, taxista. Minha sorte vai ser subir essa rua aqui. Ó, tem ninguém no caminho, velho. Duro que é instantâneo. Você vai no caminho que tá livre, de repente spawna uma viatura do nada ali. Ó, não tem nada no caminho. Tem tudo pra eu fugir. Aparece viatura do nada. Isso que eu fico puto nesse jogo. Ah, sem saída, droga. Nossa, eu achei que ia ser ejetado o carro agora. Ah, vamos passar por cima de tudo aqui. Tô nem aí. Daqui a pouco esse carro já não vai servir mais pra nada. Droga. Eu achei que ia escapar, velho. Deve ter helicóptero atrás. Duro que esse carro aqui já tá condenado. Droga. Vamos ver se eu consigo agora. Agora vai. Agora eu vou reto. Perfeito. Agora sim, agora sim. Beleza, moleque. Agora sim, vai. Sai logo. Deixa eu virar a direita aqui. Tô livre. Ah, não. Não. Como assim, velho? Como assim, velho? Eu saí do círculo ali da polícia. Como que voltou? Ah, meu. Estão roubando, meu. Ah, estão me roubando. Como assim, meu? Tudo de novo? Droga. Ah. É daqui. Eu preciso urgentemente de outro carro. Porque agora se eu descer daqui, os caras vão me matar. Nossa, já tava maciando a parada. Daqui a pouco ele não anda mais. Mas que mentira, meu. Eu tinha saído do círculo. Eu fiquei uns 5 segundos fora. Que droga. Dura esse helicóptero atrás, meu. Ele entrega a minha localização. Open spray. Não é pra entrar. Nem que eles vissem eu. Pelo menos eu restaurava o meu carro. Droga. Sai daqui. Sai da frente. Vambora. Ah, que droga. Daqui a pouco meu carro vai explodir aqui. Ah lá, agora vai. Agora vai. Se não aparecer nada. Perfeito. Vai. Agora vai. Vai. Sai do círculo. Sai, polícia. Sai, polícia. Sai. Droga. Já foi, meu. Já saí. Faz 10 segundos que eu saí do círculo. Vai. Ufa. Ufa. Achei que agora não ia, mano. Era pra ter sido naquela hora, mano. Jogou o robô. James. Onde você está, cara? Eu preciso dar algo. Exeter. V. O que está? Espera lá. Ae. Finalmente nos livramos da polícia. Depois de uma perseguição intensa. Mais compensação. Olha só o estado que ficou o nosso carro. Completamente destruído. Isso aqui vai explodir, velho. Eu vou aproveitar esse táxi aqui e vou... Eu vou pular a viagem. Com muito cuidado aqui. Eu tenho que deixar o botão de pegar ele segurado. Se eu apertar uma vez, ele vai arrancar o cara de dentro do carro. Beleza, vambora. Preço do táxi, 9 pratas. Ah, nem estava tão longe, cara. Ah, mas foi melhor assim. Antes eu pulei a viagem. E aí, o que você tem? Eu tenho todo o dinheiro que as diamantes podem comprar. Você quer dizer, todo o dinheiro de Ray? F*** Ray, cara. F*** todos eles aqui. Sim, f*** eles. Eu acho que nós somos ricos, então. Passem-se, irmão. Você pode botar o seu balão. Ok, mais uma missão concluída. Não faltam muitas missões para finalizar a história. Talvez uma ou duas missões. Sai pra lá, cara. Com esse carro amassado aí. Ok, Johnny. Nicky tells me que você passou a sair com o dinheiro. Traga-me. Nico disse isso. Mano, isso é estranho. A p*** estava se caindo. Eu não sei o que aconteceu com o dinheiro. Eu só queria sair com a minha vida. Você não está pegando nada, Johnny. Você vai começar pegando o seu f*** de t-t-t, você ouve? Eu gosto de você, Ray. Ainda não, mantenha seu sentido de humor no face de um f*** de f***. Eu vejo você por aí. Então tá aí o maluco aí, o Ray. Cobrando a grana. Diz que o Nico Bellic falou pra ele que a gente fugiu com a grana. Tinha que ser o Nico Bellic que aguentou a gente. Mas vamos lá. Vamos ver se tem uma missão aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Por enquanto não apareceu nada. Ah, que nada. Vou voltar aqui pra... Pôr nosso esconderijo. Salvar o game. Opa, apareceu uma mensagem ali. Põe uma mensagem no Dean. Encontre comigo no Ray's. Beleza, vamos partir pra lá. Agora sim, apareceu uma nova missão. Pode ser que seja o último ou o penúltimo, sei lá. Mas vamos lá. Não sei se tá muito longe. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Nossa, tá lá em... Não, tá muito longe não. Dá pra ir de moto mesmo. Ah, vou de moto mesmo. Tô com minha moto top aqui. Ô, cara. Que isso, mano. Tá me fechando? Vambora. De moto é bem mais rapidão pra ir nos lugares. Só que é aquela coisa de sempre. Você tem que frear muito antes de você chegar onde você quer entrar. Porque senão o bagulho não para. Não adianta. Ó, agora só porque eu não quero táxi, veja quantos táxis apareceram. Um detalhe aqui, ó. A Times Square, mano. Igualzinho, velho. Igualzinho em Nova York, de verdade. Quer dizer, pelo que eu vi nos filmes, né. Porque eu ainda nunca fui pra lá. Quem sabe um dia, né. Pode ser que isso aconteça. Beleza, estão agora chegando aqui no Ray. O... Aquele italiano muito louco. Bem, veja quem é. E aí. Como você está fazendo, cara? O que é o problema? Eu disse que não se fosse tão fãs. O que? Ah, você tem que ser brincando. Começa a caminhar. Passem. Ok, eu vou. Isso é certo. Ahhhh! Oh! Gentlemen! What the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit asshole! Anything yet? Nah. Burn him again! Ahhhh! Where's my fucking stuff? You see genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you! What are you fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshit? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley my friend and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off Ray. Go ahead. Just a fucking gun goon. No! I'll cut him! No. Get the fuck off! Back up! Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Run like a couple of girls. Billy was right about both of you. Backstabbing fools. I got guys in every corner. Where are you going to go? Go ahead. Go ahead. I'll see you later. I have to go talk to Ashley. I'm going to go get the fucking brothers. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. I'll be there in no time. That's what I was looking for. You're looking for a living living that bad? Hot damn baby girl. Your friend Ray isn't so friendly. Johnny Kay you're alright. I'm sorry sweet. I think Ray's seeing some guys after you. Of course he is baby. Thanks for the heads up. Maybe outside the house okay? Okay. I'll be there if I'm still walking. Oh wait baby. We can see inside now and see who's coming. Who's going for the fight? No way. Go ahead. No way. I'm there. Oh my boy. It's okay! Come on. He had the gun! He is out. Go away. o cara tem aquela escopeta olá se tivesse uma rpg que era um só velho mas felizmente não tenho toma toma aí saiu da cobertura tomou o cara não morre velho o cara é uma esponja de bala agora sim tem mais tem mais falar com ele aqui o cara chegou mandando um drift ali vem pra cima maluco os caras não morre velho que é foda sai daí de trás gordão vai cercar em cá toma cabeça apareceu vai tomar na cabeça tomou mas não tomou no cabecinha é o headshot mais dois lá é só ficar aqui eles vão pra cima de mim certeza colher aqui a grana algumas munições e cadê eu vou esperar isso aqui vamos esconder atrás aqui dessa caçamba ficar camperano se tivesse uma rpg aqui seria top a lata chegando olha que essa arma não é muito boa pela distância que o ideal seria uma k47 um outro qualquer fuzil de assalto droga me acertando esconder aqui eles vão vir pra cima pelo menos tem bastante munição ainda vem pra cá vai vai aí ó toma descarregar mano quero ver ele não morrer vem que maluco aí a gente traz o carro vamos ver se não bonzão mesmo para cima tomou nossa velho o cara muito resistente o outro carro aqui olha tivesse mesmo uma granada ali mano jogava explodir o carro já era o nosso ferrou fudeu os caras ali nossa morri agora morri caralho toma acabou acabou os cara vai encontre este olha essa foi por pouco olha o quanto ficou minha vida o que vai acontecer? i'm sorry which bit? for everything he told me everything me and Ray ain't friends no more me and Ray neither sugar Johnny I got some bad news Jim he ain't oh no oh man not Jim fuck this Angus is crippled e Billy se tornou louco, e agora Jim se tornou. Acho que isso é o que eles chamam de pagamento. Você tem eu. Eu não tenho você. Crystal tem um cara de você, baby. Johnny, eu vou descer. Sim, e eu sou um idiota, acredito em sua maldade toda esta vez. Não é a sua culpa. É a minha culpa, eu sou um moron. Eu vou ir para a refeição, me enxergar, me enxergar. De qualquer forma, ele me disse que você não ia ser morto. Eu não teria feito isso, de qualquer forma. Sim? Então, por que eu não vou matar você? Por que me enxergar? Eu vou melhorar morta. Mas, Johnny, Ray não é o problema. O que você está falando? Você está dizendo que um cara de descerado, que quer me matar, não é o problema? É Billy. Viu? É Billy. Ray, ele se tornou que Billy estava tentando matar ele contra você, e agora, aparentemente, Billy está indo para os estados. Ele vai te culparar. Eu me desculpe. Então, o que agora? Você tem que pegar alguém para te ajudar. Talvez esse congressman. Talvez. Vamos ver. Ok, mais uma missão finalizada. Teve a Ashley aí. Que deu um trabalho do caramba para a gente. Vou aproveitar aqui que estou em frente ao clube dos Losts aqui. Oh, caramba. De volta aqui é o clube dos Losts. E aí, galera. Beleza? Tudo na paz, depois de muito tempo sem vir aqui. Ah, eu vou aproveitar e salvar o game. Para recuperar a vida e passar um tempo. Ok, depois dessa ligação dos Stubs ali. Acabou aparecendo uma missão ali no radar. Eu vou salvar o game aqui para recuperar a saúde. Beleza, saúde recuperada. Bora para a missão. É aqui mesmo. Pode ser que seja a última missão do game. Vamos iniciar ela aqui então. E aí, vamos lá. Oh, não particularmente. Mas, escutem-se. Meu amigo, Ray. Não se preocupe com ele. Por que não? Parece que ele e muitos dos seus colegas, sob uma observação séria e no processo de explodir, eles vão estar mortos ou dentro dentro de um mês ou so. O melhor que você pode fazer, não se preocupe de ele. O que é Billy Gray? Sim, você tem um problema lá, Sport. Ele está falando dentro. Ele acha que ele pode ajudar a encarar uma grande droga-dealing-ring em você e seu amigo em cima. Ele acha que ele vai para o programa de proteção. E se você chamar, você vai fazer 15 anos, e ele vai morar em um condo em Arizona. Eu não confio isso, Sr. Stubbs, mas ele está no interior. Eu sei. E agora há muito grande ruas e guardas entre mim e ele. Sim, você é um cara inteligente. Você vai achar algo. Se você estiver em problemas, me ligue quando chegar lá. Eu posso ter algo para te ajudar. Bom, eu vou precisar. Ei, mais uma coisa, Stubbs. Por que você está fazendo isso? Eu te disse. Eu estava bom para um favor. No caso daquele encontro sobre a condição de uma garotinha. Está aí o Stubbs, o homem que naquele encontro que tivemos com ele, se não me engano, no primeiro encontro. Ele estava completamente nu. Eu tive que censurar quem era parada lá. E ele disse agora que estava retribuindo os nossos favores Então tudo indica que essa é a missão final É hora de acertar as contas com o Billy Ele está lá na prisão Ele está tentando atrapalhar o negócio de drogas do Johnny com o Angus E está a fim de entrar no programa de proteção de testemunhas E ferrar com o Johnny, né? E o Johnny pode pegar até 15 anos de cana Então por isso a gente tem que ir lá e eliminá-lo Seria mais fácil se eu cometesse um pequeno delito, como dizem por aí Aí eu já caía lá dentro e já resolvia tudo Mas o jogo é assim Vamos lá, vamos ver o que vai rolar Com certeza, muito tiroteio Porque vamos invadir nada mais nada menos do que a prisão principal da cidade Você está saindo aqui? Awww, você não gostou do seu tempo no estado dos Estados Unidos? O que um prazer! Terry, cara, nós temos que pagar nosso amigo Billy um visito. Ele está falando. Traz o clã e traz todo o fogo de fogo que você tem. Me encontre no Alderney State Correctional. Eu estou esperando. Meu irmãos, essa é a última vez. Obrigado por virar, T. Legal! Armas? Vamos precisar, hein? Vamos ver o que eu vou pegar aqui. O melhor de tudo. Nem vou precisar pagar, hein? Colete. AK-47 ou essa outra? Ah, vai essa aqui. Munição. Tem um limite de munição. Que eu preciso dessa aqui. Eu já tenho arma, mais um pouco de munição. O que mais? Deixa eu ver aqui. Armas de longa distância, escopeta. Submetralhadora, pistola, faca. O que mais que eu preciso? Oh, sim! Aqui estamos! Mais um pouco de munição. Beleza. Essa aqui já tinha bastante. Ah, acho que é só, hein? Mais alguma coisa que eu vou precisar? Mais um pouco de munição pra essa arma. Pena que não dá pra pegar mais. Destrua as portas da prisão. Vambora, vamo lá, galera. Será que dá pra derrubar o portão? Cadê? Eu vou pegar essa caminhoneta aqui. Ah, esses caras estão me seguindo? Mano, onde você vai? Legal, roubei o carro em frente à prisão. Vamo ver, eu tenho que derrubar aquela porta ali? Não, eu sinto que não é isso, hein? Ha! Sabia que não era isso. Não sei porque eu ainda assisti. Ah, tá explicado o lança-granadas. Vai explodir. Acho que uma só dá. Beleza. Começou o tiroteio. Vamo lá, pra cima. Vamo lá. Vamos lá. Manda um lança-granada aqui, ó. Vai, não precisa nem um RPG, ó. Lança-granada, esse já é, ó. Já é muito efetivo, ó. Oma, tá dando as costas pro tiroteio, velho. Que isso. Vamo lá. Você acha que eu ia pegar uma arma aqui, hein? Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. A gente explodiu tudo. Tem mais dois, ó. Fala. Nossa, errei tudo, hein, do mesmo. Morre. Ah, os caras morreram, velho. O cara parece zumbi. Olha lá. Fala. Meu Deus, os caras não acertam ninguém. Se eu tô ruim, os caras são pior ainda. Olha lá, põe a cabeça aqui. Olha lá, o cara não morreu ainda, ó. Olha aí. Esses caras não morrem fácil. Agora morreu. Vambora. Não morreu ainda. Vambora. Olha como faz diferença uma arma de longo alcance. Vambora. Vambora pra frente. Tem mais um lá. Pega ele. O cara baixou na hora. Pega ele, velho. Ah, agora sim. Vem cá. Vem cá, mano. É hora de morrer! Apenas que eu nem tomei muito dano no meu bolete. O cara virou as costas para mim ali. Olha lá em cima o Franco-Atirador. Você não está conseguindo abrir! Isso é para aquele último DUI, coper! Você não está exatamente por causa da sua mão! Você não está exatamente em cima! Você está早ando conseguir abrir! Você está tentando alcançar! O que você está indo? Não apareceu nem na câmera! Morre! Vou dar uma variada nas armas aqui. Essa aqui já é uma arma de mais mobilidade. Pá-la! Há um pouco de munição. Há três meninos e virem para o Jh 봐요. É a jogada, Pianco! Há três meninos a cada uma, para a propaganda! Virem para fora da�ada, você sabe! Pai e perdi! Pai e perdi! Pai e na boite! Muitas coisas são mais acolhadas! Pode vir! Diga a ripe direita! Vocês sabem! Vai para a vida! Isso é acolhida! E aí, vamos entrando. Só eu que mato os caras. Ninguém aqui em cima. Vou jogar esse lança-granada aqui. Eu já mato vários deles de uma vez. Não acertei? Foda. O cara tá atirando, parece que sei lá. Ali. Olha lá. Meu colete já era. Eu tenho que acertar esses caras. Vem. Vem. Os caras estão atirando pro foda-se, velho. Como assim? Tem que acertar os caras. Tem que me ajudar. Vem. Acertei esses caras. O que você está fazendo aqui? Brasileiro, se você está acabando. Por enquanto, né? Sempre surgem mais. Vamos encontrar o pátio da prisão. Beleza. Acabou? Cadê o milho? Agora sujou, hein? Chegaram mais dois helicópteros ali com um reforço. Mas vamos ver. Vou usar o aqui lança-granada ou já vou fazer uma limpeza. Errei. Droga, eu acertei em nós aqui mesmo. Mais um. Lançador de Kinder Ovo. Mais um, ó. É, não deu muito certo, não. Ah, tem um cara lá na torre. Toma. Morre. Olha aquele que está na ponte ali, ó. Tomou. Toma, só parte. Nossa, o cara não morreu, velho. Ele levantou ainda. Acho que ele morreu. Agora morreu, né? Se não morreu com o estilo, ele morre com a queda. Toma, na cabeça. Mais alguns ali. Tô tomando tiro das costas aqui. Ah, tem um montinho lá. Tinha que acertar eles com lança-granada, velho. Tinha que acertar eles com lança-granada, velho. Cadê? Tem dos dois lados. Os caras não ajudam. Granada. Nossa, agora acertei, hein? Os dois voaram ali. Tem que acertar aquele monte ali, ó. Estou tomando tiro pelas costas. Morre, morre. Agora morre. Toma. Toma. Os caras não morrem, velho. Parecem invencíveis. Questão de colete também, né? Apareceram mais lá atrás. Olha ali no radar. Tem um monte. Vou usar o lança-granada de novo, hein? Estou tomando... Cabeça. Toma. Toma. Aquele montinho ali, hein? Já foi assim mesmo. Toma. Eu acho que eu vou dar uma maldita maldita! Você não está chegando em um vasco! Ainda não morreu. Morre. Tem um cara ali atrás, ó. Ó, tem um cara caído ali, ó. Outro lá de pé. Toma. A hora que saiu, tomou. Ó, caiu. Nossa, o cara não morre, meu. O cara é uma esponja de balas. Tem mais um. Mate o Billy, finalmente. Vamos atrás do Billy agora. Olha lá o Billy lá. Toma. Passar a pistola. Toma. Já era. Já era o Billy. Já era o Billy. Foi tão fácil assim. Não acredito. Não tinha nenhuma cena especial, cara. Será que eu estraguei tudo? Que droga, meu. Agora não tem mais volta. Se eu tivesse tirado o auto-save. Ah, mas deixa pra lá. Não sei nem nada demais. Vamos vazar daqui. Olha ali o detento. Sai no confronto com o policial ali. O cara no soco, o policial no tiro. O Billy pode ter ajudado a construir o nosso clube, mas ele é certeza que o maldito se derrubou. Eu vou lhe desculpar. Eu vou lhe desculpar os insultos e os atras, mas eu não posso lhe desculpar. O maldito maldito. Ele foi maldito. Isso aí. Não tem mais Billy. Sou eu que mando na gangue agora. Eu não sei como vai ser aquele... Como que o Johnny vai parar lá em Los Santos. Vamos ver se vai ser explicado agora nas próximas cutscenes. Finalizar o game. Terry, play. Obrigado por estar comendo comigo. Essa gangue está malvada toda a hell agora, mas eu vou adorar vocês irmãs até que eu morro. Man, eu me esqueço, Jim. Ele foi um princê-lo, filho de b****. A melhor coisa que essa gangue nunca teve. Não! Johnny. Hey. Hey. We had fun here. Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the f*** did that happen? You know how it happens. It's that f***ed up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough if we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos. And to be greedy. You know. Well, that combination of greed and f***ed up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a f***ing crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah. Do what you gotta do. Come on, man. Let's get out of here. Let's get out of here. Let's get out of here. Muito obrigado a todos que acompanharam a série. Esperam que tenham gostado. Deixem aí nos comentários se querem que eu faça a outra DLC. A The Ballad of Gay Tony. Seja em vídeo ou seja em live. Outros conteúdos virão por aí. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Falou. Tchau. 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 Obrigado.